E eu não vou recuar, estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo Eu não suportaria se te der por pé, a obra depende do seu Criador Só apenas uma árvore pode me mandar, pode obedecer, puxo que puxar Retira tudo o que só traz de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me Sou fácil, é só eu, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me Me refaça se vestir de fogo, estou em duas mãos, Senhor Sou fácil, é só eu, quebra o meu eu, quebra o meu eu, quebra o meu eu Eu sou o senhor, 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 eu sou o Quebra-me Sou a paz Que Deus doeu Deus amou Deus me deu Me refaz assim Deus que não for Estou em tudo Mas pode ser em dor Sou a paz Que Deus doeu Me deixe por inteiro E eternamente Deus doeu E te obedecer Senhor Dios doeu E eternamente E eternamente E de PIÈ E de PIÈ E de PIÈ Eternamente dependente E a ti, eternamente dependente E a ti, eternamente dependente E a ti, Senhor A tua vida é o meu O teu amor, o bem e o mesmo Me refaça-se, vestida o fogo Estou em duas mãos, Senhor Sou um barato, pé e sobeiro Me deixo por inteiro Eternamente dependente E a ti, Senhor Eu sou Eu sou